O Saber Direito desta semana é sobre princípios e interpretação constitucionais. Apresenta princípios constitucionais, interpretação constitucional, constitucionalização do direito, direito constitucional contemporâneo e novos paradigmas constitucionais. A professora é a advogada Silvia Araújo, mestre em Direito Constitucional. Agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Silvia, eu sou professora de Direito Constitucional e estive ao longo da semana no programa Saber Direito, conversando sobre o tema Princípios e Interpretação Constitucional. Neste sentido, permeamos aí sobre os princípios instrumentais de interpretação do texto constitucional, falamos sobre novos paradigmas do direito constitucional introduzidos ao longo das aulas, falamos sobre a interpretação constitucional, sobre o novo modelo contemporâneo. Conversamos aí de uma forma bastante ampla, permeando as facetas dessa nova hermenêutica constitucional. Ao longo da semana, conversamos sobre vários assuntos que trouxeram praticidade ao tema, mencionamos algumas questões que literalmente influenciam sobre isso. E na aula de hoje, iremos comentar realmente a respeito dessa constitucionalização na linha de argumento, aqui desenvolvida, aqui expressada, aqui irradiada, ao longo das aulas. que traz realmente valores constitucionais ao sistema jurídico, que traz realmente a difusão da lei maior pelo ordenamento, que se dá por via da jurisdição constitucional, que abrange a aplicação direta da Constituição a determinadas questões, a declaração de direitos inconstitucionais, a norma a elas incompatíveis, a interpretação conforme a Constituição, para atribuição realmente de um sentido às normas jurídicas em geral. O que temos aqui é trazer realmente que ao lado desse exercício amplo de jurisdição constitucional, há um fenômeno que merece ser destacado sobre a Constituição de 1988, trazendo esse quesito para essa área do direito constitucional brasileiro. Significativos assuntos na busca da justiça social foram tratados, em primeiro lugar, pela própria redescoberta da cidadania, daquele sentimento constitucional que aflorou no Estado brasileiro. Comentamos sobre isso ao longo das nossas aulas, introduzido por novas ações, ampliando a legitimação ativa para a tutela de interesses, mediante representação ou subsunção processual. Assuntos bastante teóricos, assuntos bastante pontuais, que contribuíram sem dúvida para que esse ambiente em que juízes e tribunais passassem a desempenhar um papel importante no imaginário coletivo, importante no imaginário do mundo jurídico, que isso conduz ao último desenvolvimento de natureza política, de natureza social, de natureza que busca essa ideia do constitucionalismo. Uma das grandes novidades, literalmente, do Brasil nos últimos tempos, foi realmente essa ascensão do poder judiciário dentro dessa nova interpretação constitucional. Dentro desses novos paradigmas que serão seguidos por essa nova hermenêutica constitucional, nós falamos do papel do intérprete nele. Conversamos em aulas passadas sobre a questão de que o intérprete, o papel do intérprete fugiu daquele tecnicismo, fugiu realmente apenas a aplicabilidade da norma fato igual a uma decisão. Esse importante papel do poder judiciário nesse novo paradigma, nesse novo modelo constitucional, gera também algumas questões que ficam em nossa mente a respeito da personalidade nesses casos, a respeito da ponderação, da proporcionalidade, da raciabilidade, literalmente da imparcialidade. Sabemos bem que os juízes são dotados de uma imparcialidade, que naquele momento que ele está investido com aquela investidura, ele literalmente precisa ser totalmente neutro, imparcial. Dessa forma, é algo que é totalmente consagrado por todo o nosso conhecimento tradicional, a imparcialidade do juiz. ocorre que aqui começamos a discutir uma seara a respeito dessa imparcialidade no sentido do momento da discricionariedade. É um assunto amplamente difundido hoje nesse novo paradigma constitucional, nesse novo vertente constitucional, para onde nós iremos com essa nova hemenêutica do direito constitucional. Falei para os senhores em aulas passadas em valores com diferentes qualificações, em valores que têm sentido axiológico distinto, seja um valor intrínseco, seja um valor extrínseco, seja um valor pertinente a mim, pessoa física, seja um valor de conotação coletiva. Dessa forma, um dos grandes desafios desse novo paradigma, é sem dúvida estabelecer essa imparcialidade ao fazer um juízo de valor. E sobre juízo de valor é o que realmente precisamos falar para poder compreender o que foi dito ao longo de todas essas aulas. Não estamos aqui para definir no sentido etimológico da palavra o que seria esse juízo de valor, mas precisamos compreender que necessário se faz esse juízo de valor para atuar no caso concreto desse novo paradigma. Conversei com senhores que hoje existe entre nós um sentimento de incerteza, um sentimento de dúvida, obviamente, na questão dessa valoração. Longe de nós pensarmos que aqui realmente poderíamos cair numa insegurança jurídica. Não é o propósito do novo paradigma. O novo paradigma literalmente é preservar a segurança jurídica. Nós não estamos literalmente ignorando o direito posto. Nós não estamos literalmente deixando a norma completamente de lado. O que estamos fazendo aqui é uma somatória de forças. Uma somatória de forças de um método que foi tradicionalmente superado, que não consegue mais acompanhar a sociedade para a resolução dos seus problemas em busca da justiça social, em busca do menor benefício para a sociedade. E temos aqui uma questão de uma nova hermenêutica constitucional, de uma nova interpretação, de uma nova forma de ver o direito, de uma nova forma de permear o ordenamento jurídico vigente. Dentro dessa nova forma de permear o ordenamento jurídico vigente, falamos realmente nessa questão de como ficaria esse juízo de valor para o intérprete, que agiria sim de forma totalmente imparcial, mesmo tendo poder de discricionariedade, mesmo fugindo daquela subsunção que o vincularia o fato à norma. O que sabemos é que esse quesito em que estabelece literalmente um positivismo estrito, que estabelece a questão da norma, fato, igual a uma determinada decisão, está superada. Falamos em aulas anteriores sobre o marco filosófico e o marco filosófico desse novo paradigma, desse novo modelo contemporâneo de direito constitucional, é sem dúvida o pós-positivismo, é sem dúvida, essa ideia de dar a adequação ao fato, a melhor norma dentro do fato concreto. Agora, que gera em nós esse sentimento de, opa, será que aquele intérprete, será que aquela pessoa que irá julgar a Lidy, agirá de forma totalmente imparcial, sendo que ele tem que fazer um juízo de valor? Neste sentido, ela é realmente uma incógnita que fica aí na cabeça de cada um de nós. Porém, precisamos acreditar precisamos nos convencer de que sim, de que aquele pessoa que está ali, embora um ser humano, com valores inatos da qualidade dele, de pessoa humana, ele vai sim agir da forma mais coerente, mais imparcial para julgar aquela Lidy. Mesmo em casos análogos, pode significar para mim um valor X e para o João, para a Maria, um valor Y. deste modo, o que a gente preza aqui nesse momento é realmente pela ascensão institucional do Poder Judiciário. Recuperadas as liberdades democráticas que falamos sobre constitucionalismo e democracia e as garantias realmente existentes, os juízes e os tribunais deixaram de ter esse papel técnico ou esse papel apenas técnico. Até porque nós dizemos o seguinte, olha, aquele tecnicismo, aquele juiz, aquele intérprete que era totalmente técnico foi superado no marco filosófico do pós-positivismo que deixou para trás aquela ideia justnaturalista, aquela ideia positivista que embora tratamos que em sentidos opostos por vezes se interlaçam, o que nós precisamos entender é que em razão desse conjunto de fatores a constitucionalização o aumento da demanda por justiça e a ascensão institucional do judiciário verificou-se no Brasil uma expressão de judicialização de questões políticas e sociais que passaram até nos tribunais sua instância decisória final passaram a estabelecer que o Brasil verificou-se uma expressiva judicialização do direito constitucional e junto com ele por essa constitucionalização do direito por essa nova visão constitucional veio também essa questão da judicialização de questões políticas e sociais dentro desse tema precisamos falar um pouquinho sobre a constitucionalização das questões sociais isso mesmo algumas questões sociais que foram literalmente trazidas para o texto constitucional que foram interpretadas pelo texto constitucional que foram ilustradas pelo texto constitucional dessa forma dentro dessa ilustração dentro dessa constitucionalização dentro dessa visão constitucionalista também aplicada a questões sociais tivemos importantes julgados do STF sobre o tema em que falaram por exemplo sobre o direito à previdência que falaram por exemplo nessa questão sobre a união homoafetiva dentre vários outros mecanismos em que o direito social adentra o constitucional e teve a participação importantíssima do judiciário os métodos de argumentação dos órgãos e aí falamos também em ponderação em argumentação precisa ser visto como um todo e aí voltamos mais uma vez na interpretação da constituição em sua unidade a visão da constituição federal como um todo falamos de uma constituição prolixa falamos de uma constituição que traz os mais diversos assuntos uma constituição que visa muito os direitos sociais uma constituição que tem em seu corpo em seu tema várias questões de direitos sociais bom se houve a constitucionalização do direito se a constituição possui uma força normativa se a constituição possui a sua supremacia sobre todo ordenamento jurídico obviamente diferente não seria com as questões sociais agora o que começamos falando aqui é realmente dessa participação do poder judiciário nessa ascensão do novo modelo constitucional dentro de questões políticas e questões sociais a participação nessas questões de julgados que interferem diretamente em questões sociais como acabamos de citar sobre a previdência sobre o transporte sobre a questão do plano de saúde sobre até assinaturas telefônicas que vai literalmente refletir em toda a sociedade desse modo complementando toda a nossa aula da semana falando a respeito dessa importância dessa interpretação constitucional essa importância dos princípios instrumentais de interpretação constitucional que dali irá ramificar e nortear toda a interpretação constitucional a interpretação constitucional em espécie como isso ocorre como isso se dá dessa forma precisamos entender o importante papel do judiciário dentro dessa ascensão dentro desse novo modelo dentro desse novo paradigma constitucional desse mesmo modo falamos que o método de atuação de argumentação dos órgãos judiciais são como se sabe jurídicos obviamente mas a natureza da sua função é inegavelmente política aspecto que é reforçado e exemplificado como os exemplos que acabei de citar para os senhores sobre alguns julgados dentro da constitucionalização voltada para a questão social bom sem embargo de desempenhar o poder público obviamente que essa não é a função do judiciário ele tem características diversas dos outros poderes e seus membros são vestidos por critérios literalmente que possui essa função literalmente conversamos sobre isso aqui falando da imparcialidade do juiz falando realmente do intérprete trazendo para o caso a melhor solução esse é realmente o principal fundamento desse novo paradigma o principal fundamento de trazer uma nova visão ao direito sendo que ela não é literalmente uma questão técnica do poder judiciário não é simplesmente chegar e colocar fato X norma Y igual a sentença Z não é literalmente analisar aquele caso e olha a suma importância do poder judiciário dentro dessa circunstância desse modo os juízes e tribunais como todo poder de estado democrático ele é representativo obviamente é sim é representado no nosso caso pela carreira da magistratura por aqueles que literalmente se submeteram ao concurso público estabelecido para a carreira da magistratura vale dizer que ele mesmo assim diferente daquela democracia semidireta em que os representantes são eleitos pelo povo é exercido em nome do povo em nome do povo e deve contas à sociedade olha que afirmação forte ele está em nome do povo e deve contas à sociedade é isso mesmo lembra da teoria tripartista de Montesquieu lembra do artigo segundo do texto constitucional lembra dos poderes harmônicos e independentes entre si o poder judiciário o poder executivo e o poder legislativo que torna-se um poder uno porém por uma junção de forças exatamente essa junção de forças desse poder uno deve contas à sociedade seja ele por intermédio do executivo seja ele por intermédio do legislativo seja ele por intermédio do judiciário quando o povo elege seus representantes por aquela democracia semidireta ele está dando liberdade a quem o representará para fazer a vontade do povo dessa mesma forma dentro do judiciário aquele que se investe da magistratura que se investe da força de poder dizer o direito de forma imparcial ele literalmente também deve contas à sociedade ele também precisa propiciar os fins que o Estado propõe os fins estabelecidos e os objetivos consagrados no caso brasileiro dentro da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é nesse sentido que surgiu uma dúvida de um estudante e dessa forma iremos sanar essa dúvida deste estudante o que é ativismo judicial totalmente em consonância com o que estamos falando nesse exato momento fala-se muito hoje nesse tal de ativismo judicial professor o que é esse ativismo judicial o que o ativismo judicial tem a ver com o nosso tema de estudo olha viemos caminhando ao longo das nossas aulas sobre várias questões que influenciam nessa nova hermenêutica constitucional nesse novo modelo contemporâneo de direito constitucional paramos na aula de hoje para poder dar a ênfase da participação do poder judiciário dentro dessa nova interpretação constitucional e dessa forma o estudante pergunta professora o que é ativismo judicial de uma forma bem sucinta e poderíamos aqui passar uma aula toda falando sobre ativismo judicial poderemos dizer que alguns doutrinadores trazem o ativismo judicial como uma proatividade do poder judiciário bom vamos parar para pensar como uma proatividade do poder judiciário aí muitos podem perguntar professora quando alguém é proativo quando o poder judiciário é proativo ele não vai além do poder dele e pode vir a invadir um outro poder sendo que você falava agora há pouco que os poderes dentro da teoria tripartite de montesquieu são poderes harmônicos independentes entre si o que eu estou querendo dizer meu caro estudante é que será que o poder judiciário está ali invadindo de certa forma o legislativo e legislando e criando leis estabelecendo por intermédio dessa nova interpretação constitucional uma nova norma bom é um caso a se pensar no entanto o ativismo judicial embora ainda considerado como um fenômeno jurídico costuma ser designado como uma postura proativa sim do poder judiciário da interferência de maneira regular e significativa nas opções políticas dos demais poderes para alguns autores o ativismo tem como finalidade preencher as lacunas deixadas pela lei ou até mesmo em efetivar alguns direitos sociais porém esse ativismo judicial que é literalmente essa proatividade do poder judiciário sim sem adentrar ao mérito se ele está legislando se ele não está legislando se ele está cumprindo uma lacuna da lei longe disso não é nosso objeto de estudo e muito menos nosso objeto de discussão o que nós precisamos deixar claro aqui que esse ativismo judicial é essa atuação é esse fenômeno jurídico em que a postura proativa do poder judiciário literalmente estabelece uma interferência de maneira regular agora se ele vai cumprir lacunas deixadas pela lei ou até mesmo efetivar alguns direitos sociais essa é uma outra questão que cabe ser discutida sim em uma aula exclusiva de ativismo judicial porém a pergunta é de suma importância dentro do tema que falamos dentro do que dizemos o seguinte olha se o poder judiciário em aulas passadas eu citei em vários momentos do dever e depois eu troquei a palavra dever por uma obrigatoriedade por um dever do poder judiciário em responder a sociedade por um dever do judiciário em dar a melhor adequação ao fato concreto obviamente eu poderia dizer a vocês que dessa forma ele poderia estar criando uma nova regra não não é ideia de forma nenhuma a ideia realmente é consagrar a melhor resolução ao caso concreto e o ativismo do judicial seria essa proatividade do poder judiciário sem adentrar nessas outras questões de mérito excelente pergunta extraordinária e realmente tem muita consonância com o nosso tema objeto de estudo olha dessa forma coloca uma questão recorrente a respeito disso vem despertando o interesse do Brasil a respeito da legitimidade democrática da função judicial antes de responder a pergunta do aluno do estudante que fez aí essa pergunta fabulosa sobre a questão do ativismo do judicial nós falávamos realmente sobre essa função que o poder executivo exerce que o poder legislativo exerce e que o poder judiciário também exerce de dar uma resposta à sociedade falávamos justamente nesse dever do intérprete de dar essa resposta à sociedade dessa forma se falávamos nessa resposta à sociedade precisamos fazer uma referência em que o juiz não pode deixar de julgar uma LIDE simplesmente porque não existe uma normativa que estabelece a ela se existe a LIDE se existe o confronto de interesses o juiz pode simplesmente dizer não 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 vou julgar esse caso porque não tem nenhuma norma que eu possa configurar cuidado não confunda com a história lá do direito penal em que a constituição consaga por exemplo que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal não é isso que estamos falando aqui estamos falando aqui de algumas questões em que existem a LIDE ela é configurada porém para solucioná-la não existe uma normativa não existe uma norma estabelecida positivada concreta aquele caso o juiz não pode dessa forma professora como é que o juiz iria julgar essa LIDE olha totalmente dentro da constitucionalização do direito por essa nova hermenêutica do direito constitucional para essa nova interpretação constitucional por essa valoração que busca trazer harmonia ao direito constitucional e ao direito infraconstitucional sem dúvida trazendo a melhor resolução para o conflito em face do texto constitucional dessa forma estamos enfatizando aqui realmente nessa perspectiva dessa nova visão do direito constitucional o papel do judiciário a jurisdição constitucional que envolve a interpretação e aplicação da constituição tendo uma como de suas principais expressões o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos impossível seria falar desse neoconstitucionalismo desse pós-positivismo sem ao menos citar o controle de constitucionalidade sem ao menos mencionar o uso do controle de constitucionalidade falamos em aulas anteriores que o STF é o guardião da constituição certo porém falamos também que os juízes sejam ele singular de primeiro grau seja ele estadual seja ele ministro independente ele tem sim o dever de aplicar essa constitucionalidade do direito e aí falamos a respeito da presunção de constitucionalidade das normas e atos porém falamos também que essa presunção de constitucionalidade é uma presunção de constitucionalidade relativa dessa forma cabe também ao poder judiciário efetivar esse controle quando citamos mencionamos e explanamos a questão de que o intérprete do direito precisa analisar se aquela norma é constitucional se aquela norma é investida de constitucionalidade feita por intermédio daquilo que chamamos de filtro constitucional ou seja se aquela norma pode vigorar no ordenamento jurídico pois se ela for inconstitucional nós já mencionamos que ela não pode permanecer no ordenamento jurídico e posteriormente ele precisa observar também no momento que ele estabelece que aquela norma é constitucional que aquela norma passou pelo filtro constitucional e aquela norma pode ser aplicabilidade ao fato concreto ele precisa mensurar a amplitude daquela norma também até onde literalmente aquela obra aquela aquela desculpa aquela norma irá adequar ao caso concreto obviamente que são fontes do direito não só a lei né mas temos como fonte de direito a jurisprudência os costumes diferente do como ou o nós não podemos ter reiteradas decisões que criam a jurisprudência com aplicabilidade no sentido de lei porém hoje temos também o fenômeno da súmula vinculante que foi introduzida no texto constitucional pelo artigo 103a que também é um mecanismo de interpretação constitucional sem sombra de dúvidas em que o intérprete do direito irá utilizar dos mecanismos de interpretação jurídica passando pelo filtro constitucional essa é a ideia desse novo paradigma essa é a ideia de que literalmente o que vivenciar o que subsistir dentro do ordenamento jurídico vigente ele precisa ser constitucional ele precisa ter compatibilidade com a constituição federal órgãos e agentes públicos também se submetem a essas questões seus atos também se submetem a constitucionalidade ou seja quando a gente fala naquela presunção de constitucionalidade das normas e atos do poder público nós estamos falando de uma forma como um todo não estamos fazendo exclusivamente só para a presença do judiciário o administrativo também se submete a essa execução constitucional o poder executivo aquele poder literalmente vamos falar de uma forma bem sucinta de executar a lei de executar as normas ele também se submete a esse controle de constitucionalidade ao longo dos últimos dois séculos impuseram-se a doutrina duas grandes linhas de justificação do papel das supremas cortes da questão da constitucionalidade e aí estabeleceu essa questão da soberania popular da influência da população ali dentro dessa questão política social que traz realmente a constitucionalidade dos direitos o papel do judiciário em geral aqui mencionamos o Supremo Tribunal Federal em particular na interpretação e na efetivação da constituição é o combustível de debate é o que estabelece realmente essa questão como guardião da constituição para permear todo o ordenamento jurídico vigente de uma forma em que vai vigir vai subsistir nele realmente as normas constitucionais desse modo surgiu uma dúvida de um outro estudante a respeito do tema iremos a partir de agora tentar aí sanar da melhor forma possível essa dúvida do estudante existem limites na atuação desse novo paradigma constitucional falamos dos limites impostos a essa interpretação falamos de questões valorativos e aí e para a aplicabilidade desse novo paradigma constitucional e para a atuação do poder judiciário existem limites é estabelecido limites para o poder judiciário ao aplicar essa constitucionalização do direito olha minutos atrás falávamos sobre as fontes do direito as fontes que o intérprete do direito pode recorrer como que ele vai analisar o caso concreto e fazer essa junção da norma com o caso para dar a melhor solução dele essa liberdade do poder judiciário não se confunde com uma libertinagem essa liberdade do poder judiciário é uma liberdade dentro dos parâmetros constitucionais dentro dos parâmetros legais no momento em que ele está julgando o caso concreto ele existe literalmente um limite dentro da lógica jurídica é o famoso não posso julgar porque quero porque entendo exatamente assim porque me deu vontade não longe disso longe de pessoalidades literalmente os limites impostos ao poder judiciário para julgar uma lide por essa nova hermenêutica constitucional estabelece sem dúvida os limites dentro do parâmetro legal professora e se não existir normas que me dão um parâmetro aí ele não vai ter limites aí nós podemos usar dos princípios podemos usar do sentido axiológico podemos usar da valoração deles mas sem fugir do mundo jurídico sem fugir dos padrões jurídicos estabelecidos que limitam essa atuação do poder judiciário que dá a ele uma discricionariedade dentro de um parâmetro não algo totalmente livre solto e independente ainda continuando esse raciocínio dentro do poder judiciário aí nós falamos atrás em um outro quesito olha o judiciário tem a obrigação de analisar as normas com os preceitos constitucionais é mais um limite que é imposto ao próprio poder judiciário poder judiciário você não pode julgar casos você não pode definir lides fora do parâmetro do direito constitucional dessa forma falando aí a respeito de toda essa interpretação constitucional de como estudar citamos a questão de proatividade talvez pelo ativismo do judiciário sem adentrar o tema de forma ferrenha falamos sobre a garantia em torno de tensões entre constitucionalismo e democracia que a democracia traz essa essa soma com o constitucionalismo e aí começamos a falar realmente de forma bastante plausível bastante enfatizada sobre o papel do judiciário nesse novo paradigma constitucional no Brasil recentemente começaram-se a produzir estudos acerca do ponto de equilíbrio da supremacia da constituição ponto de equilíbrio da supremacia da constituição interpretação constitucional pelo judiciário e processo político o texto prolixo da constituição a disfuncionalidade do judiciário e assim sucessivamente olha vamos lá começou-se a falar sobre um ponto de equilíbrio para a supremacia da constituição começou-se a falar nesses limites discricionários impostos para o poder judiciário começou-se a discutir no país realmente a adequação a esse ponto de equilíbrio em nossa primeira aula trouxemos como um princípio instrumental um princípio instrumental da interpretação do direito constitucional o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade disse para os senhores na ocasião que parte de autores alguns doutrinadores entendem esse princípio como um parâmetro como um parâmetro de todo ordenamento jurídico na ocasião ressaltei aos senhores que esse princípio que aqui assim irei chamá-lo da razoabilidade e da proporcionalidade visa o tal ponto de equilíbrio aquele ponto de equilíbrio que proíbe o excesso aquele ponto de equilíbrio que encontra a melhor solução ao caso concreto que pauta por proporcionalidade e razoabilidade que nos dá a ideia da balança do direito que nos dá a ideia do equilíbrio dessa forma se colocarmos em prática o uso da proporcionalidade e da razoabilidade se utilizarmos a proporcionalidade e a razoabilidade seja como princípio seja como parâmetro ou seja se colocarmos em prática a proibição dos excessos se colocarmos em prática o equilíbrio automaticamente isso irá refletir no equilíbrio no equilíbrio da supremacia da constituição né nem literalmente o excesso em nenhum caso ele é benéfico o excesso pelo próprio nome já diz ele ingessa o poder judiciário o excesso ele passa da conta a ideia é que realmente dentro desse paradigma constitucional dentro dessa interpretação constitucional é estabelecer realmente um equilíbrio dentro da proporcionalidade e da razoabilidade dessa forma nesse novo paradigma mesmo com inúmeras discussões a respeito do equilíbrio da supremacia da constituição o que eu tenho a dizer a vocês é que realmente ele precisa pautar por essa razoabilidade por essa proporcionalidade mesmo dentro dos termos constitucionais hoje falamos que o fenômeno de conflito de normas é muito comum chega a ser natural como resolvê-los por uma ponderação por um equilíbrio pela busca da solução menos traumática ao caso concreto dessa forma a difícil tarefa de construir as instituições no país sem dúvida é a questão da história do idealismo da imunização contra a amargura ninguém escapa do seu próprio tempo isso é uma frase usada em que estabelece que ninguém escapa do seu próprio tempo vivenciamos um tempo que falamos aqui em vários momentos da evolução rápida da globalização da velocidade da científica falamos aqui realmente de um momento em que seria totalmente retrógrada voltar a ideia do positivismo estrito porque já superamos essa ideia pelo marco filosófico de que ele não é suficiente para resolver as nossas questões desse modo dessa forma chegamos a falar realmente no que isso nos determina no que isso literalmente vai refletir nos efeitos da constitucionalização os efeitos desse paradigma constitucional o efeito dessa nova hermenêutica constitucional como isso ocorreria como isso se dá como é a praticidade disso olha prezados estudantes o que eu tenho a dizer para vocês em especial é que a constitucionalização o aumento da demanda por justiça por parte da sociedade brasileira e a ascensão institucional do poder judiciário provocaram no Brasil a intensa judicialização das relações sociais o que eu tenho a dizer para você é que esses efeitos fizeram o novo direito constitucional ou o neoconstitucionalismo o ambiente filosófico em que floresceu foi sem dúvida o do pós-positivismo é isso que estamos falando aqui como essa literalmente conclusão de tudo o que dizemos ao longo da semana de tudo o que falamos sobre a interpretação constitucional sobre a constitucionalização do direito sobre esse processo de constitucionalização do direito sobre essa redemocratização da república federativa do Brasil sobre o marco da constituição de 1988 trazendo isso para o algo prático trazendo esse paradigma trazendo essa participação do poder judiciário para dentro deste momento vamos relembrar aí o voto brilhante do ministro Ayres Brito a respeito da união homoafetiva mencionei ela de forma um pouco mais sucinta em ocasiões passadas porém não adetramos a fundo nesse julgamento não é o nosso objeto de estudo aqui quando eu digo o brilhante voto do ministro Ayres Brito sobre isso sobre a união homoafetiva o que eu quero dizer para vocês é que lá no artigo 1723 do código civil diz que a união familiar se dá pela união douradora do homem e da mulher bom se o código civil traz a determinação de homem e mulher obviamente podemos concluir que nesses casos de matrimônios nós estamos estabelecendo uma relação homoafetiva não obviamente que não homoafetiva formada pelo mesmo sexo aqui a gente está diante de uma relação hétero certo bom mesmo assim mesmo com essa discussão que eu estou dizendo para os senhores a partir literalmente de uma adin a partir de uma questão que foi a pauta no tribunal de justiça do rio de janeiro veio parar literalmente essa discussão a respeito da união homoafetiva dentro dessa ideia da união homoafetiva no voto que eu mencionei para os senhores do relator que era o ministro Ayres Brito ele vai muito além de um matrimônio ele vai muito além de um direito literalmente privado ali de se unir civilmente a alguém ele literalmente permeia todas as áreas do mundo jurídico muito mais que isso ele permeia os direitos fundamentais os direitos humanos ele permeia literalmente o íntimo daquela pessoa isso de uma forma brilhante se dá pela nova interpretação constitucional por uma nova hermenêutica constitucional ora se falássemos em direito oposto exclusivamente se falássemos da positivação do direito em sentido estrito falaríamos exatamente que não que não é possível até porque eu mencionei aos senhores que o artigo traz o nome homem e mulher em uma relação heteroafetiva e não em uma relação homoafetiva porém por parâmetros constitucionais trazidos dessa ideia que discutimos ao longo da semana da constitucionalização do direito do direito literalmente visto como a ênfase aos direitos humanos que positivados no texto trouxe o nome de direitos fundamentais isso foi possível isso foi estabelecido que por essa nova hermenêutica constitucional por essa nova interpretação constitucional pela forma de ver o direito e dar a melhor solução ao caso concreto foi permitido a união entre casais homoafetivos traria inúmeros exemplos aqui para os senhores a respeito do tema inclusive o STJ julgou a respeito de estupro de vulnerável do artigo 217A do código penal o que dizia isso a questão do estupro de vulnerável teve um caso aqui no Brasil em que o estupro de vulnerável de menor de 14 anos de forma presumida chegou-se até a corte o que aconteceu nesse caso nesse caso aconteceu que uma menina já com mais de 14 anos pleiteou no judiciário em desfavor de um dado mocinho que ela foi estuprada com base em que presume-se o estupro de vulnerável de menor de 14 anos acontece que essa mocinha teve uma relação duradoura com esse mocinho acontece que no caso em que estou contando para o senhor ela teve uma relação um namoro com esse mocinho reza a lenda e não conheço o caso a fundo de que com o intuito de se vingar deste mocinho que não mais queria namorar com ela ela pleiteou no judiciário o estupro de vulnerável isso porque quando ela começou a ter relação sexual com ele ela era menor de 14 anos acontece que nesse caso foi afastado a presunção de estupro de vulnerável e menor de 14 anos e foi esclarecido que existia ali na situação fática que existia ali no caso concreto uma relação duradoura uma relação de namoro que em momento nenhum ela foi forçada a ter uma relação com aquele rapaz em momento nenhum ela foi forçada obrigada conduzida aquele rapaz a ter uma relação sexual com ele por que que isso aconteceu se eu for na letra da lei se eu for ao direito posto se eu for no que está positivado literalmente no texto constitucional eu vou estabelecer que presume-se que a relação carnal com o menor de 14 anos é um estupro estupro presumido obviamente que a minha seara aqui não é aprofundar no direito penal mas sim trazer a constitucionalização do direito penal mas sim trazer os reflexos da constitucionalização do direito para dentro também do direito penal da mesma forma que nós fizemos nessa questão com o direito civil dentro da união de casais hétero e homoafetivos a nossa ideia aqui é trazer justamente a aplicabilidade desse paradigma ao caso concreto a nossa ideia aqui é realmente permear de como isso funciona na prática disso como isso ocorre na prática e para isso nós vamos responder mais uma dúvida de um estudante que nos assiste existem regras estabelecidas para ponderação dos princípios constitucionais ora falamos agora se existem regras para essa ponderação desses princípios para essa ponderação e argumentação dessa nova interpretação constitucional justamente quando falávamos a respeito da questão de afastar a ideia do estupro de vulnerável para a mocinha menor de 14 anos que teve um relacionamento duradouro com o mocinho que não mais tinha menos de 14 anos inclusive não tinha menos de 14 anos no rompimento da relação professora existe algo para ponderar essa questão olha empresário estudante para ponderar isso é uma ponderação de valores mesmo hoje falamos em supra princípios em metas princípios em princípios que tem um sentido axiológico que tem uma carga axiológica que tem uma carga valorativa maior não é difícil depararmos com um conflito de normas hoje mas precisamos ponderá-la e a ponderação dela se dá em especial pelo bom senso o que eu posso dizer a vocês é que essa ponderação que ocorre ocorre por uma ponderação valorativa obviamente que dentro de conflito de normas aqui também se estabelece há conflito de normas hierarquicamente o conflito de normas especiais e assim sucessivamente mas nesse caso em específico nós iremos utilizá-lo se for necessário essa ponderação que precisamos fazer para a nova interpretação constitucional ela vai um pouco além disso essa ponderação que precisamos utilizar ao analisarmos o caso concreto como esse caso que eu disse aos senhores o que eu preciso saber a respeito desse caso com o exemplo do estupro de vulnerável presumido olha vamos ponderar o seguinte houve uma relação duradoura essa relação começou realmente quando a moça citada tinha menos de 14 anos ela realmente teve uma relação sexual com o moço antes de ter 14 anos contudo ela permaneceu com ele por um longo período inclusive que superou os 14 anos dela dessa forma o moço era um moço bem relacionado na cidade o moço de uma boa idoneidade era um moço trabalhador honesto e direito se assim posso caracterizar como uma boa idoneidade o que levaria depois de anos de um relacionamento colocar esse indivíduo como um criminoso dentro do sistema carcerário por um estupro de vulnerável olha se analisarmos a situação fática o caso concreto provavelmente realmente não fará muito sentido há quem irá defender o positivismo estrito a letra da lei dizendo professora não cabe margem em prediscussão haja vista que a relação sexual com o menor de 14 anos é estupro de vulnerável presumido é justamente isso que estamos nos distanciando é justamente nesse quesito que o marco filosófico veio trazido pelo pós-positivismo dessa nova hermenêutica de interpretação constitucional é justamente a busca dessa ponderação é justamente a busca da melhor solução para o caso concreto que estabelece essa nova hermenêutica de interpretação constitucional desse modo o que ocorre é literalmente fruto desse processo de constitucionalização do direito a irradiação desses valores irradiação desses valores literalmente nos princípios e regras constitucionais e de todo ordenamento jurídico vigente que vai nos trazer aí por via da jurisdição constitucional a melhor solução ao caso concreto nesse sentido potencializa observar realmente que a constituição prisa por um papel suma um papel importantíssimo na efetivação do direito na decisão do judiciário na participação do judiciário na relação com os poderes não apenas com fenômeno específico mas como um fenômeno como um todo que permeia realmente aí todo ordenamento jurídico vigente essa foi a nossa ideia quando falamos de princípios constitucionais instrumentais de interpretação constitucional a nossa ideia quando falamos da interpretação constitucional em si a nossa ideia da constitucionalização do direito por intermédio do direito constitucional quando falamos do modelo constitucional contemporâneo dessa transformação sofrida pelo direito constitucional pelo marco histórico filosófico e teórico pela construção de um novo modelo e assim até chegarmos a aula de hoje em que falávamos sobre os novos paradigmas constitucionais sobre os aspectos da constitucionalização do direito e aí chegamos à seguinte conclusão que esses aspectos que esses novos paradigmas constitucionais embora exercido fortemente pelo poder judiciário ele alcança também os demais o poder executivo o poder legislativo ele submete na verdade a todos a todos os operadores do direito e diria mais indiretamente ele vai até a sociedade em si porque ela literalmente muda acontecimentos no nosso cotidiano falamos aqui sobre vários exemplos práticos por influência dessa constitucionalização por influência da constitucionalização do direito pelo fenômeno da transformação em que tirou a constituição como uma mera folha de papel como algo desimportante e a elevou ao status do seu apogeu que a levou à supremacia da constituição que elevou as normas constitucionais como normas jurídicas ao seu status da força normativa da constituição desse modo nós falamos realmente dentro desses novos paradigmas constitucionais da participação muito importante do poder judiciário tivemos a brilhante pergunta de um estudante que nos questionou se não cairíamos no chamado ativismo judicial ou melhor que é o ativismo judicial dentro desses aspectos falamos realmente da constitucionalização de questões sociais até porque temos uma constituição voltada para a sociedade uma constituição chamada de constituição cidadã nesse mesmo sentido dentro da constitucionalização dessas questões sociais falamos os efeitos da constituição os efeitos da constituição que irradia todo o ordenamento jurídico vigente e acontece em casos práticos em casos fáticos no mundo cotidiano muitas vezes quando vamos falar sobre princípios interpretação constitucional emenêutica constitucional parece totalmente filosofia do direito mas não deixa de ter um pé na filosofia mas acima de tudo o que nós operadores do direito nós estudantes eternos estudantes do direito precisamos compreender é que tudo isso que foi dito aqui ao longo dessas aulas sobre o princípio e a interpretação do direito constitucional é estabelecido na nossa vida cotidiana e é estabelecida em qualquer ramo do direito seja sua aplicabilidade no ramo do direito público seja sua aplicabilidade no ramo do direito privado e assim nós encerramos aí as nossas aulas agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui no Saber Direito com vocês e até uma próxima aula obrigada ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode